E quando veio o diagnóstico, de fato? Com quantos anos? O diagnóstico, a gente teve um processo, né? A Lita começou a trazer isso pra dentro de casa, começou a ler essa questão de terapias, a gente começou a trazer os PECs pra dentro de casa, começou a trazer aquilo que, naquela época, era o embrião do que é a análise aplicada no comportamento hoje. Mas aí a gente foi fazendo um trabalho dessa questão de desenvolvimento, estimulando o Nicolas, mas o diagnóstico mesmo só veio por cinco anos e meio. Cinco anos e meio a gente pegou. Qual foi a sua reação? É engraçado, eu conto essa história e eu não sei explicar, inclusive, o porquê disso, né? E essa questão é bem complexa, mas por mais que já ventilasse essa questão, a gente já tinha, inclusive, a Lita já tinha apunhado esse termo autismo dentro de casa, já várias vezes, eu já tinha até lido alguma coisa sobre, até pra saber o que ela tava fazendo. Receber o diagnóstico mesmo assim foi muito complicado, foi muito difícil. E ainda, a Lita passou, assim, não teve aquela questão, a gente fala de luto, né? Aquele termo, a gente utiliza o termo luto pra definir esse período que você passa, realmente, gerindo essa questão do diagnóstico, né? Algumas pessoas, algumas famílias têm alguns membros que entram realmente em depressão, passam por esse período de uma maneira bem complicada. E muitas vezes um período de culpa, né? Você se culpava ou culpava a Lita ou você não passou por esse processo de culpa? Fabiane, é um misto, na verdade, é um misto de sentimentos, né? Então, eu acho que a culpa, com certeza, em algum momento, a gente nunca teve essa questão de desculpar, né? Falar assim, ah, pô, foi você, errei na pessoa que eu... A gente não escolhe essas coisas, a gente não escolhe amar, a gente ama a pessoa e toca, né? Se relaciona e, enfim... Então, a gente... É difícil você pensar nessa questão. Hoje, é claro que daqui pra frente a gente até pode... Você pode até pensar nessa questão do coavance da ciência de aconselhamento genético e tal, mas por aquela época isso nunca passou... Passou pela nossa cabeça. Então, não tinha essa questão da culpa, né? Propriamente dita, assim, de... Mas eu tinha uma culpa minha mesmo, assim, interna, aquela coisa de pensar, pô, onde foi que... Será que é a genética da minha família? Será que eu errei? O que eu pude ter feito? Será que foi um período que eu não estava me alimentando bem? Ou estava me alimentando demais? Então, na verdade, assim, a gente começa... Começa a passar um monte de coisa, né? Um monte de coisa, né? Eu via, assim, meus cunhados, né? Ninguém nunca disse isso, né? Mas eu via meus cunhados, tipo... Eu imaginava eles pensando, pô, ó... Trouxemos o cara pra família, sei que tratamos ele bem, o cara vem, traz um sobrinho que tem algum tipo de deficiência e tal. Então, passava uma série de coisas pela minha cabeça. Mas o que mais, assim, isso é muito claro pra mim, o que me deixava, assim, mais incomodado era essa questão de ter idealizado um filho, né? Ter imaginado como seria, por conta do meu desejo, do meu sonho, dessa questão de desejo, realmente, de ser pai, de brincar com meu filho, de ter... De construir uma vida, ver ele construir a vida dele. Então, eu sou... Eu era... Nossa, eu viajava, assim, imaginava o futuro dele. Isso quando ele estava na barriga da mãe dele, cantava na barriga da mãe dele, sabe? Então, o Nicolas, a gente tem uma interação desde quando ele... Ele era pequenininho, o tamanho de um feijãozinho, a gente brilhava. Então, realmente, foi um baque muito grande imaginar que... Esse filho que eu havia idealizado, ele não existiria mais. E aí, com o diagnóstico... Talvez até, tentando explicar um pouquinho dessa questão de passar pelo luto, mesmo ventilando essa questão do ativismo de casa, a gente está muito ligada nisso. Porque até você receber o papel diagnóstico, endossado e assinado pelo médico, né? Pela pessoa, pela autoridade responsável, máxima. Eu acho que ainda tinha uma ponta de esperança de que era um grande equívoco e que, em determinado momento, alguém ia chegar pra mim e falar a gente errou, tá tudo bem, pode tocar a sua vida que vai dar tudo certo. E o mais preocupante de tudo é assim, a gente começa a imaginar, começa a parar de ter um futuro que você pretendia, ou esperava, ou sonhava pelo teu filho, já um futuro completamente incerto. como é que vai ser pra ele ter a autonomia dele, como é que vai ser pra ele ter... fazer as coisas por ele. Se eu morrer, o que vai ser dele? Quem vai cuidar? O que vai ser do meu filho quando eu e minha esposa não estiverem mais aqui? Então, eu acho que isso realmente começou a sondar a cabeça e os pensamentos. A coisa foi realmente muito triste. Eu acho que é a preocupação de todos os pais, né? E quando ele crescer, e quando eu não estiver mais aqui... E quando ele crescer, e para levar o chinese convers essa vantagem. E quando ele crescer,